E tem gente aí meio arrependido com a tal da promessa da picanha E agora tarde demais resolveu mudar de ideia Esse é o caso de um flanelinha, ele que vestiu com força a cor vermelha E agora arrependido se desvotar só no bololi Pois é amigão, mas agora vai ter que esperar 4 anos Mesmo se o tal do famoso impeachment chegar Quem também não está nada feliz é a deputada federal A Ruth venceremos A drag queen que até fez parte desse comando Mas não foi muito valorizada Bom, ficou apenas 2 meses nesse comando E de acordo com ela mesmo, ela foi escanteada e desvalorizada O mais louco da história é você ver aquele pessoal do lado vermelho Totalmente desunido Enquanto você vê o lado verde e amarelo Tem mais união do que não Bom, a Michelle Boloriro, ela parece que concorda com isso Já que ela desbancou a Ivete Sangalo, Anitta e até a Maria da Penha Ela que acabou de ser eleita pela Forbes A segunda mulher mais admirada do nosso Brasil A Rede Globo do ator José Maier Ele que ficou revoltado com a emissora E até chamou de empresa nefasta E o motivo dessa revolta é que ele teve conhecimento de que seu nome foi vetado Lá no programa Encontro da Emissora Com certeza é muito amor envolvido